Cotas tão gordas, são Rick e Rose, assim na contrata Os copos mais de 10 do trabalho é largo, xipas não falha Puta é um aço, nunca descansa, peta na estrada Papai do céu, guarnece o teu filho São mindozeiras, querendo um brilho, a cota diz Deus, olha pro puto, sempre trancado na trade Mas acredito que nunca pensaste que fosse assim Mãe, olhavas pro puto, sonhavas com o puto formado na sede Olhando pro pop, como um sonho infantil Mas, foi bem assim, antes era um sonho de que Hoje, levo pra vida suprema, não me limito Pois acredito que a luta um dia será sucedida Bombui na minha mesa, mas asas na face Já a beleza, toda a minha turma, billy mobrada Deixei das bandas, quando os bradas falavam de nós Nós, era cagada, hoje, olha por sons Toca nas bandas, conchipa nas drag Plano é grana, dinheiro é massa Isso é hip hop ou drip? Aham, isso é hip hop ou drip? Tendo foto na estrada, é veté, é na beca Com chibas na track, um mocho na minha frente O puto não vê, mas asas na face Isso é tipo quem, mano? Já baseia atrás desse money Com as cotas tão gordas, são rick e rosas Assim na contrato, com mais de 10 O trabalho é raro, chibas não faia Puto é um aço, nunca descansa Peta na estrada, papai do céu Guarnece o teu filho, são mindozeiras Querendo um brilho, a cota diz Peta na estrada, papai do céu